Ô, Didio! Atrapalho? Olha se atrapalho, o Ciro me fala porque eu queria só falar com a Lala. Me chama ela porque eu tô com o carro aí e eu posso conversar com ela aqui fora. Ela vai falar aqui dentro, meu, que a dona não vai gostar mesmo. Ai, com licença... Oi, ela aí! Ô, Didio, eu tava aqui nesse instante falando de você pro Ciro. Eu disse assim, só o Didio vai poder me levar no passeio. É mesmo? Olha que transmissão de pensamento, porque eu justamente vinha pensando em você no meu caminho. Eu digo, meu Deus, eu estou com o carro hoje, eu posso passar pela casa da Lala, convida ela pra dar um passeio pelo Rio de Janeiro, não é mesmo? Então... Eu posso, tia? Eu posso ir também? Não, mas... Bom, eu tenho que pedir primeiro pra Dona Ana, né? Se Dona Ana deixar eu ir, aí a gente pega pra você ir também, tá bom? E será que tem mais um lugarzinho nesse carro aí pra mim, Ciro Luiz? Mas claro que tem pra moça bonita, sempre tem lugar no meu carro, principalmente no meu coração. Ciro, você não quer aproveitar e ir também com a gente? O camburão é grande. Vamos, Ciro! Cabe todo mundo. Não, não, obrigado, Gigi, eu tenho que botar umas coisas em ordem aqui ainda hoje. Mas que coisa que você quer botar em ordem? Alguma coisa relacionada com aquele nosso projeto das cantinas? O caderno da Mama Vitória? Não, 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 Gigi, são algumas coisas aqui da casa mesmo. Mas por falar nisso, você achou o caderno de receitas da Mama Vitória? Não, nada. Eu procurei pela casa inteira, entende? A coisa deve ser muito preciosa pra Mama Vitória porque ela escondeu tão bem escondido. Então por que não pede pra Mama Vitória? Mas não posso. A coisa tem que ser feita sem que ela saiba, não? Olha, a Mama Vitória só vai saber da publicação do caderno de receitas dela quando tiver tudo pronto, entende? Porque se ela subir antes, ela não vai querer. Eu conheço bem a velha, viu? Santa Luís, de manhã deixa a gente junto. É mesmo? Então vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Tchau, Ciro. Tchau. Mas que tão esperando? Esperando ela. Que já tô pronta, não é? Não precisa esperar mais, não. Tu fica quieto ou não diz nada, vem. Até, Ciro. Até logo, até logo. Divirta-se. Divirta-se. Cala, maminha. Que? Música Música Oi Peraí, peraí Desculpa, tá? Não precisa ficar com dó de mim, não. Teu pai não te deu recado? Eu não vou te procurar mais. Senta aí, senta. Pra quê? Eu quero te pagar aquele sorvete que eu tô devendo faz tempo. Já vai. Oh, beleza, que sorvete. Oi, senhora. E a família do Soró? Saíram todos, foram conhecer o Rio de Janeiro com o novo guia turístico, Dício. Você está sozinho? Se está sozinho é melhor. Eu estou, mas é melhor porque... Eu queria que você me falasse o que aconteceu, a briga que você teve com a Bruna ontem. Segundo ela, você se portou como um animal lá em casa.